Carto Steel Design, um programa especial com o chefe Fábio Castro e três convidados, né? Bom, esses dias começando com a minha filha, ela vai falar o que está na moda, você lida com o mundo, o que está na moda, você vestir, você realmente se sente bem, morar do jeito que você se sente bem, né? Acho que é fundamental a pessoa se sente bem para ela própria, agora se as outras pessoas acham que está correto ou não, é um pouco secundário, lógico, desde que nós tenhamos a alta crítica suficiente para não cair no abdico, não é? Mas é fundamental a gente vestir só, arrumar-se e dizer, ah, eu sinto bem comigo, pelo menos a pessoa dessa forma tem tendência para passar isso para os outros. Perfeito. Não é? Manifão, a Dás Marias começou com uma moda preto e branco, essencialmente dentro dessa linha, não é? E a gente está observando muita corra, não é? Exato. Efeito, efeito de avanço nas suas pesquisas, eu sei que você pesquisa muito do gosto de quem vai usar essa roupa também, não é? É, então, a nossa proposta inicial era exatamente preto e branco, exclusivamente. Mas depois, à medida que fomos fazer a carteira de clientes, as nossas clientes voltam muitas vezes na loja, felizmente, não é? E todas elas pedem cor, porque elas dizem, nossa, mas a loja é tão legal e a gente precisa de cor, porque o nosso clover não quer ouvir só de preto e branco, não é? E chegamos à população que, realmente, têm razão. Então, tentámos satisfazer esse lado dos clientes, não é? E procuramos trazer exatamente aquilo que é mais pedido na loja. Para além dos modelos de camisas, temos a primeira loja de Santos, que vendeu a camisa frutadina, que é uma nova, não é? Que é azul. E tem sido um sucesso, porque as senhoras aqui todas estavam ansiosas por essa equidade. E então eu tendo a pesquisar outras marcas para agredar a nossa e podemos fazer uma oferta maior e com qualidade, cada vez com mais qualidade. Para as pessoas terem opções e ficarem fluídas, não é? Quando vão comprar alguma coisa para elas. Dia de festa é sempre uma opção complicada, não é? Até porque os nossos eventos acabam sendo mais leves, não é? Quase sempre mais leves, até pelo tipo de situação da cidade, propriamente, não é? Às vezes, você quer uma coisa menos formal, não é? Uma formalidade, não sei se a gente pode chamar isso, não é? Tem um amigo meu que dizia que ele chamava do... Ele chamava do chique na mentira. É, então... Que não precisava ser, né? O trajeiro, o exagero, a pessoa tem que ser agregente, mas... No ponto certinho. É, para estar também confortável, se eu tinha considerado, é fácilmente ver aqui, né? Opções assim? É, temos opções dessas. Isso é fundamental, até. Essa é uma das bases da nossa loja, gente. Tem aquela moda básica, que dá para conjugar com qualquer peça. Mais sofisticada ou menos, não é? Então, forma-se mais fácil a pessoa poder receber uma opção de esse tipo. É o caso ao chique que vai além, né? Exato. Casa Estilo Design, um problema especial. A gente vai morrar com a internação, mas voltamos já, já. A gente vai morrer com a internação, mas voltamos já, já. Ok. Fala para mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Dona Ótica. Técnica. Estética. Qualidade e ética. Som a Dona Ótica tem. Dona Ótica. No Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. A CIDADE NO BRASIL Quem disse que sofisticação e requinte custa caro? Lustre Center. Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustres, plafões, arandelas, abajures, ventiladores de teto. Lustre Center. Sofisticação e requinte ao seu alcance. Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center. Quem casa quer casa. E nada como uma casa confortável e prática. La Belly House. Por que sua vida é assim? Modulados de qualidade. Projeto e instalação impecáveis. La Belly House. Estilo. Se tem ou não. Das Marias. Uma que...